Está começando mais um Com Você, na telinha da TV, tem uma USB-T Paraíba. Vamos passar a tarde juntinhos? Já se passou um ano. Que tempo rápido, não é? Parece que foi ontem que toda essa história estava começando. Mas vocês, cada um de vocês em casa, são a razão de todos os dias nós buscarmos dar o nosso melhor, levar informação, levar entretenimento e nos aproximar de vocês. Essa é a nossa missão. Então, nós selecionamos três telespectadores representando essa nação que nos assiste diariamente. E nessa visita, nós vamos conhecer o que cada um deles curte no nosso programa, conhecer um pouquinho da sua história e, é claro, celebrar. Se é um ano de Fernandinha no Com Você, tem que ter bolo, tem que ter festa. Vamos embora. O que os convidados de hoje não sabem é que eu vou levar um bolo para celebrar o meu primeiro ano no Comando do Com Você. Eu estou chegando aqui, ó, na casa dali. Ela mora aqui no Geisel e eu já estou sabendo que é no terceiro andar, no bloco ali na frente. Vamos embora. As crianças também estão ligadas no Com Você, mas hoje eu estou em busca dali. Ah, é nesse bloco aqui. E agora a amiga da Li também. Ai, que bom. Estou muito feliz, muito, muito, muito. Eu curto muito o seu programa. Pode entrar, chega. Licença. Oi, quem é essa gatinha? Como é o seu nome? Maria Júlia. Maria Júlia. A Li assiste mesmo com você? Sim. Ela é fã, fã, fã? Muito, 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 muito. Todos os dias. Li, o que você mais curte com você? O programa A Partida Culinária. O Tá Na Mesa. Tá Na Mesa. Eu amo. É a parte que eu mais gosto, porque eu amo cozinhar. Esse bolo aqui, Li, é só para agradecer você. Você é a primeira telespectadora que a gente está visitando nesse programa especial. Para dizer que vocês são a razão de tudo. Todos os dias a gente dá o nosso melhor para levar informação, para levar entretenimento, para fazer com que vocês que estão em casa por maior tempo se sintam informados e felizes com a nossa presença. Então, muito obrigada por abrir a porta da sua casa, por me deixar estar ali na sua televisão, por poder compartilhar o programa com a sua filha e com a sua mãe. Muito, eu estou, assim, muito grata. Eu nunca imaginava que isso ia acontecer comigo. Porque você está todo dia postando, comentando. Todos os dias. Todos os dias. Eu posto, marco você, marco a Magali, marco a Desirê. Todos os dias. A gente fica muito feliz. Agora, eu estou vendo que mesa está posta. Ela sabia que a gente ia vir aqui, só não sabia que ia ter bolo. Tem café? Tem café? Tem, só para mim? Como assim? Eu que vim fazer essa surpresa e eu que recebo uma surpresa. Meu Deus! Que coisa mais... Gente, como é isso? Eu trago um bolo. Eu trago um bolo para você e levo outro. Meu Deus do céu. Meu amor. Eu tenho um grande agradecimento por deixar vocês entrarem na minha casa todos os dias, como você disse. Passei por uns perrenguezinhos. E foi com vocês que minha autoestima voltou com as suas reflexões. Todos os dias. Todos os dias eu estou ali, ó. Terminou a Erli. Estou com a Fernandinha. Esse aqui eu vou levar para degustar com a minha família. Do com você, Desirê e as meninas todas, tá bom? Mas antes eu quero provar desse cafezinho. Posso? Com certeza. Antes de seguir para a casa do próximo telespectador ou telespectadora, a gente toma um cafezinho. Simbora. Eu conheço a senhora, é com você. Eu conheço. É da televisão. Eu conheço a televisão. Isso mesmo. Beijo, viu? Mais uma noite. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau. O papo na casa dali rendeu, já anoiteceu. Mas as minhas visitas continuam. Dessa vez, eu vim para a casa da Keila e mais um bolo está em minhas mãos. Keila mora aqui nesse residencial e ela é muito fã do programa também. Soube que ela já está aqui por baixo. Keila! Oi, meu amor! Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, Fernandinha? Esse bolo é para você. Obrigada. Em agradecimento a esse nosso primeiro ano comandando com você. E a gente vê pelas redes sociais que você acompanha, que você compartilha, que você marca. E para isso é muita honra para a gente. Muito obrigada. Obrigada a você, viu? É um prazer participar sempre do programa com você. Para mim é um programa, assim, muito completo, né? Porque eu sempre digo, tem informações, direitos, saúde, entretenimento. E eu me divirto muito com Desirê, com Magali e vocês, não é babado? Eu sei que na sua casa, na sua sala, a gente tem um cantinho diário, né? Tem sim. Tem um diário. Todo dia, até o celular desperta. Todo mundo já sabe. Com você, mamãe, o programa de Fernandinha já toca o despertador. Pois, ela está aqui, apaixonada pelo bolo. Obrigada por aceitar, topar, gravar aqui com a gente. Vou seguir para mais uma visita. Essa é uma telespectadora topaste. Topaste igual a você. E toda a equipe do Com Você. E quando eu achava que eu estava me despedindo, ela disse, mas para aí, eu fiz um café para você. Tem um café? Exatamente. Porque eu disse, não, Fernandinha não pode vir na minha casa e não tomar um café, que eu sei que ela é louca para o café. Não, eu não digo um negócio desse, não, que eu só vou chegar em casa amanhã. Você piscou e pá! Já cheguei. E dessa vez, eu não vou tirar o bolo da caixa. Eu vou levar o bolo para o Tiago, assim. Tiago! Olá! Demorei, mas cheguei. Esse aqui é uma lembrancinha para você. Admiro você demais, certo? Porque eu estou na sua presença, mas realmente você é uma das melhores apresentadoras que tem aqui na Paraíba. Eu o considero demais. E também é toda a produção que dá um show na programação. Para mim, como eu já tinha dito, é um dos melhores, melhores programas que tem. Ai, ai, depois dessa só me resta. Abra o seu bolo, meu amor. Quem é aquela gata ali? Ela é minha mãe. Vem para cá, mãe. Chega, mãe. Senta aqui. Com licença. Olha, eu estou sabendo que o telespectador Assido é ele, é. Mas ela também conta. Você também assiste? Vem, também. Com certeza. Eu e ele, nós dois. Olha, eu fico muito feliz de estar aqui, nesse um ano, nesse primeiro marco aqui do programa. Celebrando com vocês, agradecendo o carinho, viu, Tiago? Porque você poderia simplesmente, junto com sua mãe, assistir o programa, mas não ir lá, não curtir, não interagir. Esses telespectadores foram escolhidos pela interação nas redes sociais, pela maneira que está lá, se fazendo presente todos os dias. E isso é uma construção. Anos atrás, a gente não tinha essa possibilidade de ver, mas presencialmente mesmo, quem acompanha o nosso trabalho. E agora, graças às redes sociais, a gente sabe que esse mocinho está ligado sempre. É, mãe, esse vício amanhã aprova. Com certeza. Gente, eu vou comer aqui com o Tiago, com a família dele, mas depois eu preciso ir para o estúdio, não é, Tiago? É. É, eu preciso ir para o estúdio. Então, vem cá. Tá na hora de voltar para lá. Oi, gente! Que alegria estarmos juntos neste um ano. Se é um ano, merece festa, não é? Mostra aqui o nosso cenário hoje, que está muito especial, para a gente celebrar juntos um ano da minha apresentação aqui no Com Você. Um ano em que essa família só cresce. Um ano em que essa família se consolida. Um ano em que vocês aí de casa continuam nos acompanhando, se acostumando com o nosso jeito de fazer. Então, saiba que eu estou muito, muito feliz, muito agradecida. E eu acho que durante um ano a gente aprende tanta coisa. Durante um ano tem tanto acontecimento que te faz refletir. E hoje o meu pensamento não é nada mais do que uma reflexão sobre esse um ano que passou. Eu cheguei aqui na TV Tambaú, muito cheia de sonhos, de nova fase. E como é bom dizer que nesse um ano eu realizei tantos sonhos. Mas a vida exige da gente sempre novos sonhos. Então, nesse um ano eu consegui implantar novos quadros com a nossa equipe, conseguimos crescer em audiência, conseguimos crescer em tempo. Hoje a gente vai de 1 em 25 até 3 em 15. Mas os sonhos se renovam, porque sem os sonhos a vida não tem sentido. Hoje eu tenho outros sonhos junto com a nossa equipe. Diariamente vocês têm uma absoluta certeza que nós trabalhamos para que eles se realizem. E muitos passam pela vida de vocês, pela casa de vocês, para ajudar vocês. O Com Você é o sucesso que atualmente ele é justamente porque é feito com você, como o nome mesmo diz. Eu estou aqui, eu sou um grãozinho nesse conjunto de pessoas que faz com que esse programa cada vez mais se consolide na cabeça e no coração dos telespectadores. Então, que também seja um ano de reflexão na vida de vocês, também seja um ano de crescimento e de renovação de sonhos. Porque se depender do Com Você, se depender da gente, estaremos juntinhos por muitos e muitos anos nas tardes da TV Tambaú, SBT Paraíba. Obrigada, obrigada, obrigada.